Essa música chama Incendeia Minha Alma Espírito Santo, vim de falar em mim Espírito Santo, vim de falar em mim Espírito Santo, vim de falar em mim Espírito Santo, vim de orar em mim Vim de curar, vim de libertar Nossos corações de toda opressão Vim de transformar, vem incendiar Traz fogo do céu nesse lugar Incendeia Minha Alma 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 Espírito Santo, vim de falar em mim Espírito Santo, vim de orar em mim Vim de curar, vim de libertar Vim de curar, vim de libertar Nossos corações de toda opressão Vim de transformar, vem incendiar Traz fogo do céu nesse lugar Incendeia Minha Alma Incendeia Minha Alma Incendeia Minha Alma Senhor Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor